Meu amigo, minha amiga, você tá bem aí rapaz? Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal Energia das Plantas Seu canal de agricultura no YouTube Eu sou o Léo e no vídeo de hoje a gente vai aprender como dar manutenção na bacia da manga palme Então, bora pro vídeo! Ó meu garoto, você lembra daquele vídeo que eu postei aqui no canal Com aquela muda de limão tai chi, rapaz Aquela muda que tava murchando lá, ó Olha ela aí, ó Não falei pra vocês que eu ia recuperar, meu garoto Dando brotinho, tá vendo? Saudável Ó como tá linda Coisa abençoada de Deus, rapaz! Pra você fazer esse serviço, você vai precisar de um enxadona assim, ó Aí você vai pegar aqui, ó Dá uma rassalada Tá vendo essa areia aqui dentro da bacia, junto com o espelho, com o fertilizante Ó, dá uma rassalada Dá uma raspada nela aqui, tá vendo? Não deixa o fertilizante escapar da bacia, viu? Joga ela toda no canto aqui, ó Tá vendo meu garoto? Minha menina, tá vendo aí como é o processo, ó Joga tudo no canto aqui, ó Aí você vem aqui, ó Quebra os torrões Você vem aqui e joga pro pé da planta, moço Tá vendo, ó Joga ela todinha aqui no pé da planta, ó Pode fazer isso quando você for dar manutenção da planta De três em três meses, né? Aqui a última manutenção que eu fiz foi em julho A gente já tá em outubro, né? Tá na hora de fazer a nova manutenção Recolocar mais fertilizante E recolocar mais esterco, né meu garoto? Aqui eu já ensinei pra vocês que Você tem que fazer sempre de três em três meses A reposição do esterco aqui E a reposição do fertilizante Então é isso que você tem que fazer, meu garoto Junta tudo no pé Pode colocar o fertilizante também junto com o esterco todo, ó Todo no pé da planta E a partir de três meses aí Que você fez a manutenção Não dá B.O. nenhum E aqui depois que ele passa de três meses Às vezes a essência, né? O poder do fertilizante junto com o esterco aqui Já caiu bastante Então você pode juntar no pé Que ela vai dar uma absorvida Você deixa absorver aí No processo de lixiviação Por volta de uns dez dias Aqui eu tô no início de outubro Então a partir do dia dez de outubro Eu vou tá fazendo a reposição aqui Com o novo fertilizante E o novo esterco aqui na bacia Entendeu, meu rapaz? Ó, gostou do vídeo? Já se inscreve, né moço? Tá esperando o que, rapaz? Pra você produzir frutos saborosos aí No quintal da sua casa Na sua roça Na sua chácara No seu sítio Em qualquer lugar, rapaz E eu desejo tudo de bom pra você e sua família Que Deus abençoe E até o próximo vídeo!